A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sei que em alguns momentos de grandes desafios A angústia e os problemas poderão chegar Mais unidos sempre pelo amor de Deus Sei que venceremos e nada vai nos abalar Profetizo sobre a minha casa Da minha família A unção de Deus Acredito Vivirão as lutas Mas com Jesus Cristo Sei que venceremos Profetizo Sobre a minha casa Na minha família A unção de Deus Acredito Que virão as lutas Mas com Jesus Cristo Sei que venceremos Venceremos Mas com Jesus Cristo Sei que venceremos 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 Venceremos